olá pessoal tudo bem eu vou mostrar pra vocês oi pessoal é esse cabatão que nós chamamos de cabatão essa vespa aqui ó eu acredito pessoal que esse cabatão essa vespa ele tem hábitos noturnos que tá aqui à noite ó ele tá aqui consumindo mel de ápice a gente colocou aqui esses quadros né de mel de ápice a jandaria tá pegando algumas jandarias dormiram fora a jandaria dorme no campo você pode ver ó estou aqui dormindo algumas vão ser predados à noite né para os predadores mas esse cabatão aqui ó que é essa vespa que aqui chamada maribona de chapéu eu acredito que esse animal essa vespa né ela tem hábitos noturnos porque várias vezes já foi acidentado né é pela ferroada dessa vez para a noite e como você pode ver ó ela tá salientando à noite ó pegando aqui mel de ápice se consiga aqui focar nela esse é o famoso cabatão pessoal quem não conhece então aí se alguém tiver informação sobre esse assunto quiser deixar nos comentários que esse vídeo vou colocar no youtube no canal sérgio jandaira então é isso aí pessoal a vespa cabatão pegando aqui mel por incrível que pareça aí ó aqui não é o que dá se você pegar a língua dele pegando mel se eu conseguir cachorro né e é isso mesmo pessoal tá pegando ela pegando mel ó ele tá pegando mel dá para perceber aqui ó e deu zoom aqui ó e é isso aí pessoal se inscreve no meu canal dá um joinha e se alguém quiser deixar algum comentário sobre o assunto esse é o maribono de chapéu uma vespa valeu até o próximo vídeo e aí e aí